E nós alugamos um carro e ele decidiu parar no meio da estrada, então tivemos que solicitar o guincho. E se não bastasse o carro, a gente chegou no hotel e nossa reserva foi cancelada, tivemos que ficar em outro hotel, mas deu tudo certo. Vamos lá. E aí 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau